Primeiro, eu só vou passar para vocês tudo o que inclui dentro do Mercado Shops, porque é importante destacar tudo isso. Então, pensando em financeiro, né? Então, é o mercado pago. Ah, o que vem no mercado pago? Vem a forma de pagamento, meio de pagamento, já vem antifraude, proteção contra chargeback e adiantamento das parcelas, que é a antecipação. Isso é muito importante, gente, porque é muito importante você garantir que você vai receber com antifraude e garantir que você vai receber rápido, né? Que o cara paga em 12 vezes, mas você recebe no máximo em um mês, dependendo aí da sua conta do Mercado Livre. Na verdade, geralmente é D mais 2, mas tem algumas contas mais recentes que ainda recebem em 30 dias. Então, o cara parcelou em 12, mas você vai receber com a antecipação. A logística full, ela é 100% integrada dentro do Mercado Shops também. Então, tudo dentro do full, armazenagem, segurança do estoque, operação logística, as embalagens, o frete reverso, subsídio do frete, todo que vocês conhecem de benefícios full, ele também está dentro do Mercado Shops. Envios, né? Se não for full, se for Mercado Envios, sem ser full, também está incluso. Então, as etiquetas dos correios, que é a negociação, se você vender pelo Mercado Shops, também vocês vão poder utilizar. Coleta, se for aplicável, né? Eu coloco um asterisco porque se for aplicável, existe um mínimo de pacotes para a coleta passar. E o subsídio de frete, quando o frete for acima de 120 reais, também se aplica dentro do Mercado Shops. E o que a gente vê como benefícios comerciais que a gente tem para vocês? Então, primeiro, é assessoria dedicada. A gente tem alguns critérios para fazer assessoria, então, lógico, a gente, infelizmente, não consegue dar assessoria one-on-one para todos os sellers, mas a gente sempre está participando de webinars, sempre está fazendo alguma coisa para vocês conseguirem receber essas mensagens de alguma forma. Mas a assessoria one-on-one é uma assessoria muito dedicada, então, a gente realmente pega na mão do seller, a gente olha, o Ale estava falando, né, de pensar fora da caixa, então, vamos olhar o Instagram, vamos fazer parceria com blogueira, qual blogueira, então, assim, realmente é uma coisa super dedicada. O visual da loja de vocês é personalizado, então, a gente não está, a gente não tem o HTML aberto neste momento ainda, né, coloco um ainda dentro da minha frase, mas a gente não tem como personalizar isso, né, então, você vai colocar o seu logo, as suas cores, os seus banners, os nossos sites, eles têm uma identidade visual já muito de cada cliente e sem perder a qualidade de performance, que eu acho que é o principal, né, a gente, a própria Grace fala, você tem um site que a borboletinha voa ou um site que vende? Se você quiser o que a borboletinha voa, eu realmente não tenho isso para te oferecer, não vai levar borboletinhas na tela quando o cliente entrar e fazer barulhinhos, mas o nosso site vai converter, então, só decide o que você quer, se quiser vender, a gente está disponível, né, então, isso aí é importante a gente sempre pontuar. E o boost de relevância no Marketplace, então, esse é um serviço intangível, né, de certa forma, porque a gente consegue medir quanto que cresce, mas é importante a gente destacar, porque ele dá relevância dentro do Marketplace também para vocês.